Você é meu marco-meão! Não sei disso não, tá, Tetê? Você é o homem mais gostoso da minha vida! É, mas só que você prefere o Reginel. Você fica com a mãe dele pra cima e pra baixo. Mas você é bobo, bebê! Eu amo vocês dois! Ô, Tetê, se você amasse de verdade mesmo, você deixava eu colocar a foto da minha mãezinha aqui na sala, tá bom? Ai, bobeira, palhaçada! Bota fora essa velha! Aí, onde você quiser! Isso vai te deixar feliz, vai trazer alegria! Pega a fotinha dela e bota aí, merda! Ah, eu sabia que você ia deixar, Tetê, eu sabia! Tetê, eu achei uma coisa muito melhor quando eu fiz a minha mudança aqui, né? Melhor do que o porta-retrato! Olha só, Tetê, aqui! Olha só, que coisa maravilhosa! Vou colocar aqui na sala, ela vai ficar lindona aqui na sala! Tá vendo como é que você é? A gente dá a mão, você quer o braço! A gente dá o braço, você quer o cotovelo! A gente dá o cotovelo, você quer o corpo todo! Eu sempre quis isso tudo, tá bom? Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Tem uma outra notícia pra te dar! Bebeto, não! Deixa que eu conto pra minha nora querida! Meu amor, eu acabei de contratar Bebeto pro meu maior evento! Com tudo pago e com acompanhante! Ele vai te levar, Tereza! Essa é a melhor sogra que Deus me deu! Vai tirar o quadro da lista! Depois eu tiro! Agora, ó, sogra, love you, hein? Oi, rapidinho, dá licença aqui só pra eu terminar a minha trama. Eu tenho uma proposta, na verdade. Ah, e se é de emprego eu tô fora, hein? Não, não é de emprego. Seria, na verdade, uma permuta. Assim, eu poderia fazer uma live transmitindo o teu evento lá, a festa da berinjela, porque eu tenho milhões de seguidores. E aí, em contrapartida, você me deixaria, sei lá, ficar hospedada uma semana, duas semanas, sei lá, nesse resort aí, nesse hotel maravilhoso. Olha, não é má ideia, hein? Eu gosto dessa coisa das redes sociais. O negócio é que eu já fechei com eles dois, sabe? O quarto é pra dois. A não ser que eles não se incomodem de colocar mais uma pessoa no quarto. Você é tão pequenininha, coloca um berço, não sei. E você? Que? Não! Não! Eu vou querer fazer amorzinho gostoso com ele. Vou gritar. A gente vai querer fazer uma intimidade. Só nós dois. Ai, que engraçado. Gente, eu que não quero, entendeu? Passar por esse trauma de, de repente, ver vocês dois fazendo alguma coisa. Jéssica, tu é a pior espécie que existe. Tu é empata catronco. Gente, vocês não sabem como o Sanderson ficou lindo depois do banho de camelô que ele levou. Vem, Sanderson! Aqui tem o bando de Lotto! Lotto pra ti, Corinthians! Ele que acha que é fofo! Não vi nada de diferente. Pra mim, tá a mesma coisa. Desde que eu conheci a mesma casa, a mesma burba, a mesma touca, a mesma mulher, a mesma coisa. É a mesma roupa inteira. Aqui, ó. Sanderson, isso aqui é tua mulher. Essa mulher, isso aqui é teu homem. Pode se beijar e se passar mal. Foi um sonho de melão Uma galha Quatro semanas de amor E noites e no mar Tem alguma coisa estranha aqui. Não é? Eu tô até sem ar. É... Não é essa mina que eu peguei, não, mano. Peraí. Peraí. Eu também preciso falar uma coisa. Esse não é o corintiano que eu peguei, não. Esse é o único Santos que tem aqui. Tem algum Santos na plateia? Não. Tem algum câmera Santos? Não. Tem algum funcionário Santos? Não. Então é esse mesmo. Não, Tereza. Só um minuto. Peraí. Eu não falei que se chamava Sanderson. Eu falei que começava com S. Então quer dizer que tem outro frequentando meia que torce pro Corinthians e começa com S? Meu primo, o Sander Clayson. Sander Clayson? É isso? O nome do meu corintiano magia era esse, Sander Clayson. Ah, gente, na boa, cara. Tua hora de essa cena, não tenho fala nenhuma. Fiquei aqui só pra ver o beijo entre Médici e Lô Bianco e não vai rolar. Ai, decepcionada, cara. Na verdade, princesa, eu sinto muito te decepcionar, entendeu? Não sendo o Sander Clayson, o Pans, mas queria dizer que você, assim, é no jeito mesmo. Ai, gente! E eu queria dizer, Sanderson, que você também não é de se jogar fora e, como eu não sou mulher de perder viagem, eu acho que valeria a pena a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu amo quando tudo acaba bem. Calma aí, dona Ju. Falta um pequeno detalhe pra poder acabar o episódio. Um beijo! Colabora, João!